Por aqui a Agricultura BR destaca agora as informações do cenário para o mercado do milho. Há uma forte expectativa atual em relação à segunda safra brasileira. É uma segunda safra que tem uma produção estimada em quase 61 milhões de toneladas. Apenas a segunda safra é onde está concentrada a maior parte da produção brasileira. E com isso, expectativa também de preços menores. Com isso, quem quer comprar, compra menos. E quem quer comercializar, segura um pouco o milho que tem para comercializar, principalmente tentando vender um pouco mais agora. De qualquer maneira, é uma queda de braço em relação àquilo que vem acontecendo com o mercado do milho. Porque o Brasil vai ter realmente uma safra recorde. Expectativa tanto do Departamento de Agricultura americano quanto da Conab. E são os dados da Conab que nós vamos relembrar ao telespectador agora. Porque a Conab estimou uma safra brasileira total em quase 93 milhões de toneladas. Você pode observar aqui na cor vermelha as temporadas anteriores. Temporada 12 e 13, na cor vermelha, 81 milhões e 500 mil toneladas. A 13 e 14, 80 milhões e 50 mil toneladas. 14 e 15, até então, a maior safra nacional com 84 milhões e 670 mil toneladas. A 15 e 16 teve uma produção total de 66 milhões e 530 mil toneladas. Para você ter uma ideia de como teve quebra na safra passada e como essa safra agora é cheia, a safra total da 15 e 16 é quase o todo que vai ser produzido na segunda temporada da 16 e 17. Em abril, agora na cor amarela, as expectativas para a temporada 16 e 17 eram 91 milhões e 400 mil toneladas esperadas. Em maio, essa expectativa sobe para 92 milhões e 830 mil toneladas de milho, de acordo com os dados da Conab. Conab, portanto, trazendo aqui essa expectativa em relação à produção brasileira de milho. Aí outros dados chamam bastante atenção, como exportação e consumo. E é o que nós vamos mostrar agora. Começando, primeiramente, pelos dados de exportação. Eu vou ressaltar que a exportação vista pela Conab em relação ao Brasil é bem mais baixa do que espera o Departamento de Agricultura americano. Isso é um dado que a gente já tem tratado há algum tempo. Olha só como é que fica. Na cor verde, as temporadas anteriores, a 12 e 13, 26 milhões e 170 mil toneladas, a 13 e 14, 20 milhões e 920 mil toneladas, 14 e 15, 30 milhões e 170 mil e a 15 e 16, com a quebra, teve um volume menor, 18 milhões e 880 mil toneladas. Na cor amarela, as expectativas para a temporada 16 e 17, que em abril eram de 24 milhões de toneladas, em maio, sobe para 26 milhões de toneladas. Mesmo com essa elevação na expectativa de exportação da Conab, os dados ficam bem abaixo daquilo que é esperado pelos norte-americanos. Como os norte-americanos aguardam 34 milhões de toneladas, tem aí uma diferença de 8 milhões de toneladas a menos, pela expectativa da estatal brasileira. Vamos ver agora os dados de consumo. Dados de consumo na tela, você acompanha comigo agora. Consumo de milho no Brasil, que na cor vermelha, temporadas anteriores, na 12 e 13, 53 milhões e 200 mil toneladas, 13 e 14, 54 milhões e 540 mil, 14 e 15, 56 milhões e 740 mil toneladas, 15 e 16, 53 milhões e 380 mil. Maio foi previsto para a temporada 16 e 17, começo desse mês, 56 milhões e 100 mil toneladas de milho a ser consumido no Brasil. Mais uma vez, lembramos, esses quase 61 milhões de toneladas que é de produção na segunda safra, ainda está nos campos, apesar de ter iniciado colheita em alguns estados e eles dependem muito do clima. O clima, até o momento, tem contribuído bem para essa segunda safra de milho do Brasil, que deve ser bastante volumosa. No entanto, nos últimos dias, tem chovido muito no extremo sul do Brasil, enquanto o interior do país, que é a área onde há a maior produção do milho, na safrinha do Brasil, tem faltado água. Por lá, o clima já está seco há algum tempo e isso traz preocupação para o setor. Vamos saber agora com a Nadiara como que o clima se comporta nos próximos dias, de acordo com a previsão da Somar Meteorologia. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos dias, o grande destaque foi a chuva intensa que atingiu partes do solo do Brasil. Só que essa chuva ficou mais concentrada entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, até mesmo provocando transtornos. Isso se reflete no alto nível de umidade no solo. Também vem chovendo mais sobre o Paraná, mês de maio vai terminar com chuvas acima da média, só que a chuva não tem sido tão intensa como no Rio Grande do Sul, então os transtornos são menores. O solo está com índices de até 100% para as áreas produtoras de milho segundo a safra. Sobre o estado de São Paulo e partes de Mato Grosso do Sul, também o solo apresenta índices que variam de 70% até 100%. Porque apesar da chuva não ter sido tão intensa e frequente como no sul do Brasil, as temperaturas não têm ficado tão elevadas e por isso a umidade no solo não cai tão rápido. Agora, entre o interior mineiro, interior de Goiás e partes de Mato Grosso, a situação começa a ficar um pouco mais complicada. Nessa época do ano, a chuva reduz e por isso a umidade no solo também está em declínio. Agora, para os próximos dias, tem previsão para alguns episódios bem isolados de chuva entre São Paulo e também interior do Centro-Oeste, por conta da passagem de uma frente fria em meados da semana. Só que esse sistema não consegue organizar a instabilidade de forma abrangente. Então, boa parte, principalmente de Minas Gerais, áreas também do norte, de Goiás e Norte de Mato Grosso, sem se continuar com o tempo mais seco. No sul do Brasil, o destaque continua sendo a chuva intensa nesse início de semana. Tem previsão ainda para altos volumes de água e risco para novos transtornos entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, apesar da chuva generalizada, o volume não será tão expressivo. Então, é uma chuva que ainda mantém as boas condições para o desenvolvimento das lavuras de milho e segunda safra, mas não deve trazer transtornos. Para o segundo período, entre os dias 3 e 8, agora do mês de junho, aí sim a chuva vem com forte intensidade para o Paraná. A gente observa que será o estado mais atingido com índices de chuva que podem atingir até 100 milímetros em cinco dias. Então, é uma chuva que pode trazer transtornos para as áreas produtoras de milho e segunda safra. Jove forte ainda do norte gaúcho ao interior de Santa Catarina. E aqui sobre o sudeste e centro-oeste, a chuva volta a aumentar entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. É uma chuva que deve atingir as áreas produtoras e deve manter o solo bastante encharcado. Chove ainda no oeste mato-grossense e o tempo permanece mais seco nesta área branca entre o nordeste de Mato Grosso e interior de Goiás e interior mineiro. No decorrer do terceiro período, a partir do dia 9 do mês de junho, a expectativa é que o tempo seco continue predominando entre Mato Grosso e o interior de Minas Gerais e a chuva continua mais frequente e volumosa entre o sul, partes de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. As expectativas mostram que ao longo dos próximos períodos, a chuva deve ficar acima da média, tanto na região sul como em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Não são esperados volumes expressivos, como durante o período chuvoso, mas como nesta época do ano o tempo costuma ficar mais seco, a chuva que deve cair deve atingir a média e até ficar acima do normal para esta época do ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! De acordo ainda com a Somar Meteorologia, a previsão do tempo estendida mostra que há um certo risco de geada acontecendo em algumas áreas isoladas de milho, de segunda safra do Brasil, em especial no fim do mês de julho e início do mês de agosto. As lavouras que foram plantadas mais tarde no estado do Paraná é que merecem uma atenção maior, já que são essas as que devem sofrer com essa ocorrência de geada. Legenda Adriana Zanotto